Boa noite galera do canal, e aí beleza? Então galera, como eu prometi para vocês que ia fazer todo dia aqui durante um certo tempo a novelinha, a nossa criptonovela, mostrando aí 2% de 100 dólares que a gente botou hoje vai ser o sétimo capítulo dessa nossa criptonovela mas aí também eu tive um dia hoje muito sobrecarregado são agora, estou chegando em casa, 23 e 35 e eu também tinha prometido fazer vídeo da L7 Trade aqui todo dia mostrando aí os saques para mostrar e provar que está pagando para a galera ficar atento, que a gente sabe que L7 é um investimento de risco mas está bombando, bombando, está sendo o melhor se você botar L7 Trade no Google, no YouTube, só está dando L7 Trade então eu vou fazer também junto com esse vídeo aqui da Binary, beleza? Então vamos logo fazer aqui o nosso 2% aqui a gente está com 115 dólares e 29 centos já começamos com 100, então é o sétimo dia fazendo 2% da banca ontem eu fiz 2% da banca mais o lucro que pediram para fazer juros sobre juros vou ver se faço hoje aqui também, mas para o vídeo não ficar muito longo vamos ver com 2% aí daria 117.59 vamos chegar nisso aí, vamos fazer o saque na L7 Trade ou vamos fazer o contrário, vamos fazer o contrário vamos logo fazer o saque na L7 Trade aí enquanto a gente está operando o saque já vai cair na blockchain a gente já mostra que continua pagando firme e forte beleza? então vamos lá, vamos aqui para carteira isso mesmo, carteira é aqui na carteira, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver retirada, fazer retirada beleza vamos aqui, o valor que a gente vai retirar 0.0283 isso dá quase 10 mil reais vamos colar aqui vou colar aqui a carteira de Bitcoin deixa eu pegar a carteira pronto, já colei a carteira agora aqui a gente pega o código do Google Authenticator deixa eu pegar ele aqui deixa ele dar uma virada aqui que já vai virar o número peraí o código agora é 451902 a gente cria um pagamento e vamos pegar o código no e-mail que eles emitem é instantâneo também que já vai para o e-mail pronto, já peguei o código do e-mail só clicar aqui e pronto já está pago aqui em Bitcoin 0.225 beleza, né? ok vamos fazer também aqui deixa eu ver aqui LTC 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 eu já cheguei aos 20 de novo então eu vou sacar 10 e deixar mais 10 negociando aqui dentro em LTC vamos lá deixa eu ver deixa eu ver saque do LTC vamos de novo em carteira carteira Litecoin fazer retirada de Litecoin agora aqui o valor vou botar 10 10 Litecoin ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 Litecoin vou pegar o endereço de Litecoin pronto já colei o endereço aqui agora vou pegar aqui o Google Authenticator deixa eu pegar o Google Authenticator de novo 8, 7, 1, 6, 3, 3 opa é aqui embaixo vamos lá 8, 7, 1, 6, 3, 3 beleza criar o pagamento agora vou no e-mail de novo pegar a confirmação pronto peguei a a confirmação e aqui clica em confirmar pagamento aguarda um pouco e retirada de 10 Litecoins confirmado beleza show de bola então daqui a pouco a gente volta para confirmar aqui na blockchain falou vamos voltar lá para a nossa novelinha nossa criptonovela aqui na Binary eu já verifiquei que o melhor gráfico é o gráfico de índice de volatilidade 10 para hoje para esse momento então quem não está entendendo quem chegou de paraquedas aqui nessa estratégia que está funcionando aí pelo sétimo dia já acompanha desde o primeiro vídeo que você vai entender como formar todas essas janelas o que você tem que fazer aqui quanto você tem que botar como funciona beleza vamos pegar aqui o gráfico aqui índice de volatilidade 10 foi o gráfico que eu observei botei aqui embaixo aqui a gente bota para 1 minuto 1 minuto opa cadê cadê ele estava diferente ele já está dando uma queda ali mas deixa ver não ele está aqui no antes de subida ficou instável eu já abri as janelas com ele mesmo vou trabalhar com ele mesmo beleza vamos lá o ideal é quando ele está só subindo só subindo é o ideal mas eu olhei os outros estava tudo mequetrefe também então vamos trabalhar com esse aqui a gente tem que esperar dar 3 vermelhos seguido para a gente poder operar para um azul para cima beleza aí já bota o dedo no outro na outra janela para ficar atento porque se perder na primeira a gente já clica na segunda perdeu você viu que deu já clica na segunda não espera valeu vamos lá uma está meio está demorado é bom que está dando muito azul deu um vermelho dois três vermelhos pronto vamos esperar já deu um azul ali beleza começamos com 115.29 vamos lá a gente vai fazer 2% do total com juros sobre juros não vamos fazer só dos 100 deu um vermelho dois vermelhos opa não vamos ver um tem que seguir a regra meu irmão tem gente que foge da regra porque não tem paciência mas para ganhar dinheiro a gente tem que ter paciência tem que esperar três vermelhos dois deu dois eu não vou não vou porque eu não vou sair da regra é uma estratégia então a gente tem que esperar se der ruim a gente não faz se demorar muito duas vezes está dando só duas vezes vamos esperar uma tem que dar três vermelhos uma duas está só duas tem gente que fala duas está dando certo mas se a estratégia é três eu vou esperar os três uma duas três já foi três deu para baixo clica deu para baixo clica não aguarda não deu para cima está vendo já ganhamos ali de novo estamos fechando aqui logo vamos fazer tudo rápido para o vídeo não ficar igual a novela da Globo mesmo muito longo seis meses um vermelho dois vermelhos três vermelhos beleza vamos lá esperar deu para cima ganhamos de novo beleza rapidinho a gente vai chegar aí vou fazer juros sobre juros não vou nem fazer os 100 os 2% sobre 100 vou fazer dos 100 mais o lucro fazer os 2% 1 vermelho 2 vermelho 3 vermelho beleza vamos esperar deu para baixo a gente vai para cima deu para baixo vamos para cima deu para cima beleza 116.97 beleza show de bola meu irmão é a estratégia mais consistente que existe não contei ali tem duas três pronto deu três vamos lá três aí para cima já ganhamos de novo 117.43 mais uma a gente já bate a meta dos 2% com juros sobre juros duas deixa dar três de novo é só ter paciência uma paciência e disciplina tem gente querendo fazer um monte de vezes ah eu fiz 2% rapidão eu vou fazer 10% 100% é aí que se estrepa tem que ter disciplina para poder manter os seus ganhos diários uma vez duas vezes três vezes vamos esperar e pronto já batemos a meta aí ó até ultrapassamos então cara não tem como não ganhar não tem se você tiver disciplina se você tiver organização paciência se chegar um dia a perder você assume essa perda gerencia ela e continua no outro dia fazendo sua estratégia que você vai recuperar você vai ter o seu dinheiro de volta você vai ganhar além disso entendeu não tem que se desesperar não tem que botar 20 janelas de martingale se eu botar aqui mais duas janelas eu vou comprometer 8, 16 a outra vai ser 32 dólares para recuperar 50 centavos da primeira operação então não vale a pena entendeu você tem que ter paciência tem que ter paciência são 3 3 vermelho para a gente ir e ficar de boa falou então é isso mais um capítulo da nossa cripto novela funcionando aí perfeitamente o sétimo capítulo 7 dias quer dizer uma semana com consistência sem erro fazendo 2% tranquilaço ainda estou ultrapassando do que eu falei que eu falei que eu ia ficar fazendo 2% da nossa banca inicial de 100 dólares na conta real mas como me pediram para fazer juros sobre juros eu estou fazendo 2% sobre o nosso ganho e a nossa banca falou então é isso galera se você gostou se você está gostando do vídeo deixa o seu like se inscreve no canal clica no sininho e eu faço questão que você deixe o seu comentário sobre a estratégia sobre a L7 isso mesmo vamos dar uma olhada na L7 lá no lá no 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 se já saiu alguma coisa no blockchain vamos ver aqui deixa eu dar uma pausa para entrar logo no blockchain não acho que dá para não precisa nem dar pausa não cara tem que dar pausa para pegar a carteira só deixa eu ver blockchain blockchain beleza aqui deixa eu só pegar a carteira aqui já copiei a carteira e colo ela aqui agora aqui a gente vai pesquisar foi 2 0.2 alguma coisa né o saque eu fiz alguma coisa errada aqui colar não isso aqui é a carteira de litecoin caralho desculpa deixa eu pegar de bitcoin pronto essa agora é a carteira de bitcoin beleza pesquisar pronto e já está aqui cara está vendo a L7 está sinistra meu irmão aqui ó mais 0.224 bitcoin que dá 2.299 dólares e 18 cents quanto que dá isso vamos ver lá na vamos ver aqui na dólar hoje deixa eu botar para dólar dólar hoje quanto que é mesmo lá 2.299 e 18 ó 2.299 vírgula 18 dólares 9.380 em bitcoin vamos dar uma olhada no litecoin deixa eu pegar a carteira de litecoin pronto já estamos aqui na block cyber que é a blockchain de litecoin a gente clica aqui em search foram 10 litecoins que a gente sacou né e já está na carteira aqui ó 0.06 confirmations mas está aqui 9.99 tem alguma taxa já está pago também litecoin bitcoin então a LTC cara top 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 demais mesmo muito muito boa muita gente falando da LTC e é aquilo meu irmão é a árvore que leva pedrada é porque está dando fruto top demais quem está aqui dentro eu faço questão que você também vai nesse vídeo aqui duplo sobre a binary e sobre a L7 trade e deixe o seu comentário você que está tendo lucro você que está ganhando estou aqui às 11 23 e 52 cheguei estou cansadão tive muita coisa no meu dia hoje para fazer mas eu como eu prometi que eu ia fazer todo dia eu fiz não é meia noite ainda eu estou aqui gravando o vídeo vou botar para vocês daqui a pouco 10 minutinhos já deve estar no canal 10, 15 minutos vou só renderizar o vídeo e jogar para o canal valeu um abraço para todos e uma boa noite até o próximo vídeo tchau